Inclusive, eu vou te fazer um pedido aqui, eu gostaria sim, eu acho que a mesa vai concordar que você, no final do programa, imitasse um pouco seu pai. É, você faz? Quem mais imita, quem melhor imita, Valderino. Eu confundo minha família, eu confundo minha família, eu pego o telefone, por exemplo, se eu pegar o telefone do meu pai e ligar para minhas irmãs, eu bato um papo, depois de um minuto e meio, que ela vai entender que não é ele, por causa do... Não, preste atenção, porra, Piano, preste atenção, rapaz, nós temos que fazer bem feito, fazer a coisa acontecer, porra, não quero deixar, estão me fudendo, porra, porra, não tem jeito. Já fez imitação, já vou fazer cara cadeira agora. Eu fechei os olhos aqui para ver Valderico falando. E continua do mesmo jeito, só que agora ele não está mais pintando o cabelo. Não, não está mais pintando o cabelo. Ele assumiu os cabelos brancos. Eu vi ele tem umas caminhadas aí. É, e assim, aí esses dias me perguntaram, Júnior, seu pai está, seu pai está... Me perguntaram assim mesmo, estava no social, seu pai está maluco, meio... Eu falei com ele, ele não me respondeu. É bom que eu estou aqui no meio de vocês, meu pai tem um problema auditivo, há anos, a televisão dele ele usa no 100, já tem um aparelho auditivo, fantástico, quantos anos mesmo? Meu pai tem 80, né? 80, é. 80, né, meu José Valderino. 79, faz 80 agora em janeiro, desculpe, tem 79. Mas ele também, eu vim ali caminhando. Ele é de 44. Não, 10 quilômetros por dia. Domingo a domingo. O celular dele, ele pega e fala, aqui, 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 ó. Quanto espaço eu dei? Aqui, 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 ó. Traz atenção, você não anda assim, você está foda assim, mas você não anda. Eu ando para tomar uma, ele fala assim, aquele jeito, a mesma coisa. Então, assim... Eu ando para... Obrigado.